Olha só que conforto, gente! Imagina esse estofado aqui na sua sala. Tô aqui na Papai Decorações pra anunciar esse estofado pra vocês. Olha, esse estofado é lindíssimo, ele tem 2,50m de largura, é retrátil, é reclinável, tem várias posições pra você, lindo na sua casa, é conforto pra receber todo mundo aí nesse Natal. Tem pronta entrega, agora o melhor, gente, o preço incrível, imbatível da Papai Decorações com toda a qualidade que você conhece. 10 parcelas de R$279,00 apenas, é isso mesmo, gente. R$279,00 por mês, você leva esse estofado agora pro Natal ainda, hein? É só aproveitar. Ah, mas e a sala de jantar também? Olha só essa sala de jantar, como ela é linda. As cadeiras, olha só, lindíssima. A base dessa sala de jantar também tá maravilhosa, bem moderna. São seis lugares pra você receber todo mundo, fazer aquela mesa linda de Natal. Então vamos lá, mesa com seis cadeiras estofadas, tá, gente? Com muito conforto pra você. Essa peça de mostruário, ela tá saindo de R$3,699,00 por apenas R$2,999,00 em 10 vezes. 10 parcelinhas de R$299,90 no Papai Decorações. Tem mais, sabe aquele presente especial? Ou aquele presente que você fala, ai, trabalhei o ano todo, preciso de conforto na minha casa? Essa poltrona, que é demais, gente. Olha só, ela tem controle remoto, olha que conforto. Olha, olha, tá vendo que delícia? Você vai, deita, relaxa, pega um livro, assiste sua TV e pronto. Com preço, assim, imbatível também pra você. 10 parcelas de R$199,00 apenas na Papai Decorações. Endereço pra você com a José Ferraz de Carvalho, 899. Esquina com a governadora e o telefone 3434-3418. Papai Decorações com ofertas incríveis pra você neste Natal. Corre pra cá e aproveite. Corre pra vocês.